Rinaldo Júnior comentou a resposta do Poder Executivo a pedidos de informação encaminhados por ele. Os pedidos de informações para levar e para intensificar melhor a sua fiscalização nas comunidades. E eu não sou diferente. Durante o semestre passado a esse dia, a gente pediu 11, fez 11 pedidos de informações, 7 foram entregues atrasados e na sua totalidade foram entregues sem a resposta devida. Mas esse tipo de resposta, senhor prefeito, não atende o que eu pergunto. Porque eu quero saber, como eu quero saber da UPAE do Ibura, que foram gastos 3,6 milhões de reais por uma obra que não saiu do papel, aonde está o dinheiro, senhor prefeito? É isso que eu quero saber. Aonde foi parar 3,6 milhões, que foi enterrado numa fundação, que a terra planar não existe mais porque a chuva levou, os ferros também não existem mais, e hoje virou uma criação de porcos lá no terreno da UPAE Especialidade, onde o prefeito informou que ia entregar seis, o senhor entregou uma, a do Arruda, que não funciona bem. Então eu quero saber, mais uma vez, aonde está os 3,6 milhões de reais que foram investidos naquela UPA da Ibura, porque se me entregar o boletim, se me entregar os boletins de medições, eu vou saber muito bem para onde for parar o dinheiro. mas com esse tipo de resposta, seu prefeito, não me entregue mais.